Fala aqui, tudo certo com você? No conteúdo de hoje a gente vai falar sobre frameworks e a gente vai entrar muito a fundo, a gente vai falar tudo sobre frameworks vamos falar sobre as diferenças de bibliotecas, tuquites e frameworks propriamente ditos vamos falar sobre prós, contras, quando utilizar, quando não utilizar enfim, tudo sobre frameworks você vai sair daqui com uma injeção de informações que vai te ajudar com certeza a deliberar ou não deliberar frameworks funcionais, técnicos e muito mais então, bora lá! Arkin, se você é novo por aqui, muito prazer eu me chamo Carlos Pizzani e eu ajudo profissionais de TI a se tornarem arquitetos experts na área tá bom? então, se você também não conhece o canal, ainda não é inscrito, é o seu primeiro contato eu recomendo que você se inscreva no nosso canal pra continuar recebendo esse tipo de conteúdo então, vamos lá pro meu computador, onde eu vou mostrar de uma forma bem estruturada tudo o que você precisa saber sobre frameworks bora lá! então, Arkin, aqui no nosso mapa mental, antes de a gente começar qualquer coisa o que é importante a gente entender, o que é um framework? um framework é um conjunto de código, grande conjunto de código que resolve um grande problema, ou resolve vários problemas que são comuns pra um ou mais projetos então, quando você tem ali uma repetição muito grande de código pra inúmeros projetos de repente você tem uma mesma equipe trabalhando em vários projetos de uma empresa e vai fazer sentido replicar aquele conhecimento tecnológico pros times e talvez deve-se muito tempo pra replicar esse conhecimento, explicando e tudo mais você encapsula a codificação pra facilitar o entendimento das demais pessoas e a propagação desse conhecimento tecnológico pros times você encapsula isso daí em um framework, em um conjunto de código que vai estar fechadinho ali pra alterações mas expansível pra alterações, alterações do time entrega pro teu time, explica pro teu time convida teu time pra implementar junto com você ajudar você a construir e a evoluir o framework isso é importantíssimo, Arkin, muito importante bom, então vamos lá, vamos começar aqui a gente tem bastante coisa pra falar hoje começando de quando a gente deve fazer um framework a primeira situação aqui, o primeiro ponto que a gente tem quando houver uma equipe pra fazer, pra criar e pra evoluir o framework e não pode ser qualquer equipe, você precisa ter pessoas que conheçam bastante de padrões de projeto, de padrões de arquitetura e das tecnologias que vão ser aplicadas no teu projeto por quê? Porque se não tiver esse conjunto de pessoas com alta senioridade que dominem padrões de projetos, padrões de arquitetura certamente o framework vai ser um framework que não vai engajar as pessoas, que não vai atender o propósito dele como deveria, tudo bem? bom, o segundo grande ponto aqui pra se considerar, pra fazer um framework é quando houver tempo pra estruturar um projeto por quê? Porque se você não tem tempo pra estruturar pra pensar no alicerce do teu projeto fatalmente o que vai acontecer é que você vai ter que entregar correndo e entregar correndo um framework é uma péssima ideia é uma péssima ideia em todos os sentidos porque a gente tá falando de estrutura e se você fizer uma analogia com qualquer tipo de engenharia engenharia civil, por exemplo você pode se comparar com qualquer outra mas olha pra engenharia civil é um exemplo bem interessante demora muito tempo pra começar a sair do chão um prédio por quê? Porque se gasta um insorço enorme com a infraestrutura ali dele com o alicerce e tudo mais pra cavar, fazer a parte de baixo do prédio é super complicada então leva-se muito tempo pra começar pra planejar, pra perfurar ali criar os alicerces, fazer os alicerces do prédio e depois você sai construindo os andares depois que construiu o primeiro andar entrega um prédio muito rápido hoje em dia mas demora-se muito pra sair do chão então você vê muitos meses às vezes até anos fechado ali um terreno onde vai se construir um prédio e depois que sai do chão o primeiro andar vai que vai então é a mesma coisa pra engenharia da aeronáutica, por exemplo pra construir um avião quanto tempo vai de planejamento de simulação e tudo mais em software, não é nem com ele físico constrói-se maquete, etc várias pra depois criar o físico final então vai muito tempo de planejamento mesma coisa no framework o framework é a estrutura pra tudo se não for bem pensado cada alteração que você for fazer no framework vai causar uma dor de cabeça imensa pra todo mundo pra todo o restante do teu time técnico então o framework tem que chegar pra agregar valor pra ajudar a equipe e não pra causar problemas pra equipe tá bom? outro ponto aqui quando as definições de arquitetura estiverem bem definidas ou seja, a gente tem tudo fechadinho a gente já sabe qual ferramental de log qual ferramental de acesso a dados quais são os bancos de dados quais são a ferramenta que eu tenho ali pra de repente fazer service registry dos meus microserviços e tudo mais eu já tenho tudo isso muito bem definido tá tudo muito bem fechado legal, então é um claro sinal de que eu posso encapsular o código ali que é comum pra chamar esses recursos tecnológicos pra usar esses recursos tecnológicos então talvez eu tenha que sei lá pra cada microserviço colocar um monte de configuração ali num arquivo de configuração ou variáveis de ambiente pra usar um log pra usar um banco de dados string de conexão e etc aonde que eu coloco isso tudo? eu vou colocar isso tudo sei lá em variáveis de ambiente toda hora tem que ficar repetindo esse cara né ou então eu tenho ferramental de cofre de senha como que eu uso o meu cofre de senha como que eu chego nesse cofre de senha se você tem tudo isso muito bem definido é hora de você encapsular isso daí no teu framework tá bom? porque é pra facilitar a implementação e o nosso último ponto aqui é quando você notar que tem um elevado volume de repetição de código então poxa toda hora eu tenho que repetir o meu código o que eu vou fazer? eu vou colocar isso aqui numa classe e vou reutilizar ela em vários lugares? beleza pode ser é uma forma de inclusive nascer um teu kit né teu kit pode nascer dessa forma você encapsula numa classe e sai reutilizando ela ou num pacote né e depois você opa chegou a hora da gente transformar isso aqui numa biblioteca cria ali um pacote né separado e coloca de repente num gerenciador de pacote tipo um npm se a gente estiver falando de node.js por exemplo né pra ser reutilizado pelos outros micro serviços beleza é um belo de um começo pra você começar aí de repente um framework tá mas se já é sabido que você vai ter essa repetição de código é massiva né ou você observa que você sempre tem né aquele código vai precisar se repetir você já saca de cara né tem código que você já saca que poxa implementei ele aqui em um lugar em todos os outros que eu for fazer alguma coisa parecida eu vou ter que repetir porque não encapsular né então é o tipo de situação que você avalia também pra trazer pra dentro do teu framework tá bom legal vamos pro próximo item aqui do nosso mapa mental a gente tem aqui um pra que serve né a gente já falou aqui um quando a gente vai fazer legal e agora pra que serve o framework né é muito importante a gente ter em mente isso pra gente direcionar corretamente né se você não tiver essa visão você não vai direcionar um framework de forma assertiva nunca tá então a primeira utilidade de um framework é acelerar o desenvolvimento você vai construir algo que vai servir pra tornar o desenvolvimento mais rápido tá bom não só mais rápido como também com menos códigos duplicados é terrível ter código duplicado em um sistema né porque você altera em um lugar tem que alterar em outro né mudou o componente tecnológico tem que sair alterando em vários lugares é terrível isso Arq então por isso que é importantíssimo a gente resolver essa questão de duplicidade de código com o framework então o framework ele serve também pra isso tá ele também ajuda as equipes a focarem no funcional então pra que ficar perdendo tempo com como eu vou conectar no banco como que eu vou fazer a geração do meu log como que eu vou fazer a gravação em cache a leitura de cache como que eu vou tratar a segurança essas são coisas que você já pode entregar pra tua equipe pronta Arq pronta mamão com açúcar ali chuchuzinho pra tua equipe então por que não entregar né Arq é pra isso que serve o framework pra facilitar tá bom pra agilizar deixar focar no funcional na regra de negócio que interessa pra companhia tá bom outra coisa que é muito interessante aqui né a questão de de encapsular as decisões arquiteturais então que tipo de decisão arquitetural todo tipo de decisão arquitetural tá desde tecnologias aí eu vou usar a grey log aqui eu vou usar é sei lá uma ferramenta é x aqui pra service buzz eu já tô usando ali de repente um issue né e eu preciso de alguma biblioteca né pra falar com ele eu preciso ter alguma coisa integrada em cada micro serviço que eu subir pra ter uma comunicação de repente com algum componente tá do teu barramento de serviço ali por exemplo então todo tipo de decisão arquitetural tanto a nível estrutural quanto a nível tecnológico você pode trazer pro framework pra ajudar você a fazer com que o time siga aquele padrão né siga aquela forma de trabalhar dentro da tua aplicação tá bom usando os componentes corretamente e tudo mais tá e como último ponto aqui a gente tem a questão de padronizar o desenvolvimento é um código despadronizado ele pode trazer muitos problemas por uma companhia tá é em especial né a questão do time to marketing por quê porque pra evoluir um sistema que tem o código todo despadronizado é muito mais difícil né a equipe vai precisar gastar horas ali muitas horas a mais né entendendo o porquê que tá implementado aqui de um jeito ali de outro jeito aqui usando uma tecnologia ali usando outra né então essa variação esse mix tecnológico e o mix de como é utilizado é cria muitas dúvidas né e faz com que as pessoas percam muito tempo ou tentando arrumar né pra padronizar depois ou pra entender o código e aí até mesmo os processos de onboarding né de pessoas novas que chegam fica muito mais sintetizado uma vez que você tem ali exatamente um padrão pra explicar pra ser adotado ali por todo mundo bacana então vamos aqui agora pra esse ponto aqui que é importantíssimo tá cuidado quando você não deve fazer um framework quando você não deve implementar um framework e por que que isso é importante né por que que é importante você ter em mente os cenários onde você não deve fazer um framework porque se você não não for numa linha correta tá você não seguir uma linha correta aí pra implementar um framework ou seja não seguir os benefícios que ele vai te trazer o framework vai ser um problema né não vai ser uma solução pra você não vai te ajudar no teu projeto ele vai te trazer dores ao invés de trazer benefícios e soluções tá bom bom então dito isso vamos falar aqui sobre quando você não deve fazer não nunca faça um framework para essas situações tá então vamos lá primeiro pra alienar a tua equipe forçando ela a seguir um padrão pelo amor de Deus Arki nunca faça isso eu falo pra você Arki que isso é importantíssimo nunca aliene a tua equipe nunca faça um framework pra forçar a sua equipe a ficar num quadradinho tá bom isso vai fazer com que a sua equipe se desmotive tá ela vai perder a motivação né o engajamento onde ela estava ali engajada em entrar no projeto com tudo pegar fazer acontecer e tudo mais você começa a limitar a equipe ali né a equipe a equipe começa a perder o engajamento de usar o framework começa a reclamar do framework começa a reclamar das decisões arquiteturais começa a reclamar do teu trabalho Arki isso é terrível é péssimo tá bom baixo engajamento da equipe gera baixa qualidade gera alto retrabalho tudo bem e sem contar que se a equipe não está engajada não está junto com você nas suas decisões arquiteturais o que fatalmente vai acontecer é que vai ser muito mais difícil você colocar qualquer coisa qualquer decisão arquitetural vai ser difícil é muito mais fácil quando você tem a equipe do teu lado né aliados ao invés de inimigos isso sempre mente tá Arki sempre engajar a equipe ao invés de alienar a equipe de fazer com que a equipe se sinta ali num quadradinho né pouco criativa pouco colaborativa tá bom sem contar que quando a equipe ajuda né participa ela pode alterar o código e tudo mais ela vai não só fazer parte como ela também vai trazer o conhecimento dela né vai agregar valor um valor muito elevado que só né a experiência da equipe poderia trazer pro teu framework tudo bem então continuando a gente tem aqui quando a equipe não tiver acesso ao código fonte né e não puder contribuir com o seu FK então é a continuação do que a gente acabou de falar né até reforçando esse ponto a equipe né que vai implementar usando o framework precisa ter acesso ao código fonte do framework muitas vezes eu diria até que ela deveria participar da implementação às vezes você não tem tempo é o time de arquitetos que vai fazer beleza mas deixa esse código aberto a equipe precisa ter acesso a esse código a equipe precisa entender o que está sendo feito ela precisa se sentir parte desse código parte desse framework engajada a usar o framework de novo tudo bem bom outro ponto aqui quando não houver tempo ou pessoas com senioridade para fazer um framework a gente falou né de quando fazer um framework é aqui é exatamente o contrário né se você não tem pessoas para fazer com senioridade com conhecimento de padrões das tecnologias que estão sendo aplicadas e tudo mais não faz sentido você fazer um framework não faz sentido tá bom então se você não tem tempo nem pessoas para fazer isso esquece é uma péssima pedida aí no framework tá bom principalmente não toca antes a senioridade você precisa ter pessoas que precisam pensar em padrões pensar em como encapsular essas tecnologias tá bom e como último ponto que a gente tem aqui é a questão novamente a gente repete o tempo mais hábil para executar ali a estrutura de um projeto se você não tem tempo ou seja um espaço ali de tempo mesmo do projeto dedicado por isso que a gente até reforçou aqui uma segunda vez para o projeto dentro do projeto para fazer a estrutura dele não está na hora de você fazer um framework porque o framework demanda e-source e demanda muito e-source e das pessoas mais sêniors como a gente falou no item anterior então é importante que você tenha um tempo do projeto dedicado para isso fundamental sem isso esquece não adianta você querer fazer um framework puxadinho um framework meia boca aquele framework que vai atender parcialmente framework é para ser realmente um pensamento estrutural é algo que vai ajudar o projeto a médio e a longo prazo principalmente na hora que a gente vai falando de evoluir a aplicação é aí que a gente precisa de um framework muito bem estruturado muito bem pensado em detalhes tá bom avançando mais um pouquinho aqui vamos falar agora dos tipos de framework tá e aí a gente tem aqui os funcionais os técnicos e os híbridos tudo bem qual que é a diferença desses tipos de framework aqui os frameworks funcionais eles são aqueles que resolvem problemas de negócio então é quando a gente vai encapsular regras de negócio que são comuns numa aplicação tá um segmento de negócio eu vou encapsular aquele conhecimento aquelas regras de negócio aquelas funcionalidades para serem utilizadas em mais de um sistema tudo bem então isso aí é um framework funcional você começa a juntar várias funções de negócio né que fazem sentido para um segmento para uma empresa agrupa todos aqueles caras para ser reutilizado tá em N outras situações isso é um framework funcional um framework técnico é aquele que resolve problemas técnicos então eu tenho ali as minhas receitinhas de bolo de como conectar no banco de como fazer log de como fazer monitoramento de como cachear informações de como trabalhar com variáveis de ambiente e muitos etc que a gente vai ver aqui no detalhe aí o que acontece você encapsula isso num framework transforma isso num framework e entrega ali para o teu time técnico fazer uso implementar né em forma de acelerador vai ser um acelerador para habilitar o teu time técnico a fazer coisas novas a fazer implementações melhores né mais pensadas no negócio com mais soco no negócio e a gente tem um terceiro aqui que eu diria que esse aqui é o patinho feio do frameworks que é o híbrido tá esse aqui ele junta tanto a parte técnica quanto a parte funcional ele junta os dois mundos tá coloca tudo em um cara só e aí o que acontece quando você tem um framework híbrido acontece que você vai ter funcionalidades né que são comuns para a empresa toda em um grande conjunto de código junto com ele também a padronização da parte técnica né os componentes tecnológicos que estão sendo utilizados né ou seja as tecnologias aplicadas os padrões que vão ser aplicados e tudo mais por que que eu falo que esse aqui é um patinho feio porque ele vira um monstrinho ele é muito grande ele fica muito grande né tende a ficar muito grande e vai acoplar mundo tecnologia com mundo negócio de forma encapsulada né o que pode virar uma grande dor de cabeça à medida que você vai precisar evoluir funcionalmente a tua aplicação né e talvez tecnicamente não mas talvez alguém do mundo técnico mexeu em alguma coisa ou tá testando alguma coisa você não pode subir o framework porque né embora já tenha resolvido ali a parte funcional porque a técnica aqui ainda está em desenvolvimento ou vai ter que fazer merge e merge já é problema quando a gente está falando de aplicações né aplicação normal imagina num framework fazer merge é terrível né então é complicado pra frameworks híbridos aí eu coloco vários contrapontos assim eu sempre coloco muita resistência antes de aprovar um tá eu não acho que é tão interessante assim eu recomendaria até que você fizesse se for necessário ter os dois frameworks faça os dois frameworks faça um funcional e um técnico melhor do que colocar tudo junto tá colocar tudo junto eu tive muita dor de cabeça na minha carreira toda com frameworks que faziam tudo bom então vamos falar de frameworks funcionais tá o que que você coloca no framework funcional tá então códigos funcionais comuns que podem variar né ele pode variar ali na ponta dele no final dele né ou seja é um código que ele ele tem a essência dele o core dele é comum né mas ele pode ter uma variação ali pra cada negócio tá então de novo né todo o framework ele precisa ser fechado pra alterações e expansível tá pra contemplar outras regras de negócio outras funcionalidades que estão fechado para alterações e aberto para expansões tá bom não é diferente pro mundo funcional no mundo funcional se tiver código que vai variar ali né vai ter uma variação na sua extremidade não no core né o core que é comum pra várias aplicações você pode encapsular no framework funcional tá quando você tem back-ends primários de grandes aplicações então você tem um back-end ali que é comum e primário de repente até pra mais de uma aplicação né às vezes você tem ali vários front-ends né que vão consumir um core que é comum mas tem variações pequenas um grande core funcional é recomendável que você transforme esse core funcional em um framework tá principalmente se ele puder ser reusado depois pra outras aplicações né se tiver um pensamento de de repente reusar aquela função que essa aplicação faz e faz bem colocar no framework funcional é uma ótima pedida tá bom sem contar que se você coloca todo esse core business alguma coisa que é imutável ali tem pouca variação dentro de um framework funcional né você encapsula isso você tira essa complexidade do código primário né então o código primário ali que trata as regras de negócio da tela com o usuário e tudo mais você foca nela é isso que varia né e o que é core mesmo que é imutável tá encapsulado tá escondido ali né de uma forma que não vai atrapalhar o desenvolvedor né em focar no que realmente ele precisa focar nosso próximo ponto aqui é chassi de grandes plataformas então imagina que você vai criar ali é um chassi por exemplo para plataformas digitais né de um banco ou de uma grande empresa né que vai querer ali é colocar várias vários componentes vários softwares plugado no core no core business dela exemplo apps mobile né eu vou ter ali apps nativos Android iOS que pode ser diferentes né posso ter vários apps Android de vários apps iOS né talvez eu tenha aplicações web que também vão se plugar ali nesse core business talvez eu tenha outros tipos de aplicação até monolíticas de parceiros né serviços de integração com parceiros batchs né para carregar de repente inteligência de negócio de BI para dentro do core ou extrair informações do core e levar ali para uma plataforma de BI então quando você precisa ter esse grande chassi né um grande conjunto de componentes ali para você né com a receita toda dele de como plugar cada componente nesse chassi né é fundamental que você coloque sim o framework no meio porque para você encapsular várias coisas que vão ser utilizadas nesse grande chassi nesse grande componente esse framework vai ser utilizado né certamente dentro de cada micro serviço dentro de cada grande componente talvez até monolítico batchs interfaces então provavelmente você vai ter até frameworks distintos para essas necessidades talvez por conjuntos ali modulares né mas você tem um grande chassi né então por exemplo eu preciso tratar extração de informações de saldo extração de informações de fatura como que eu faço isso né provavelmente eu vou precisar disso em vários canais digitais né se a gente está falando de um chassi para plataformas digitais vou precisar disso para extrato de banco no app para extrato de banco na versão web para extrato de banco talvez numa URA né que vai vocalizar esses caras mas a informação é a mesma então eu vou extrair ele da mesma forma da mesma fonte eu coloco no framework e entrego ah pisando mas eu poderia colocar isso daí em uma API numa web API né que vai ser utilizada por vários componentes aí da minha plataforma digital pode né só que você talvez é precise de uma experiência melhor em alguns casos exemplo eu tenho o app né e o usuário de app às vezes se você estiver falando de repente de um público-alvo que tem ali dispositivos de última geração banda né grande banda né levada banda de internet muito espaço no device ele vai criar um aplicativo muito mais bem elaborado que responda rápido etc e aí você vai precisar fazer o que um BFF para esse cara né você vai usar um padrão de implementação né de criar de repente um micro-serviço ali específico para esse front-end e ao fazer isso o que vai acontecer você vai ter que duplicar o teu micro-serviço né duplicar a regra de negócio do micro-serviço em mais de um lugar e isso é terrível porque à medida que precisar evoluir alguma coisa você vai ter que evoluir nos dois pontos né e aí de novo o framework resolveu o problema né o framework está sendo utilizado de repente pelo teu BFF e pela tua API e está encapsulado ali dentro dele essa inteligência de negócio tá bom então você resolveu esse problema lá atrás né no teu framework então esse aqui é um exemplo então eu acho que o mais tangível e real possível aí da necessidade de um framework funcional né aonde ele realmente é útil aí para uma grande plataforma por exemplo para um grande chassi como esse por exemplo né de uma plataforma digital tá é por fim a gente tem aqui pacotes de funções que se repetirá em outros sistemas aqueles famosos white labels né aquelas aquelas aplicações que você tem o código comum né você dá um ctrl c ctrl v de todo o teu código né e sai alterando ele para cada cliente o problema de você fazer isso né dá um ctrl c de uma aplicação ctrl v dela para criar ali uma cópia para um outro cliente aí você muda a cara e sai alterando as regras de negócio de acordo com cada cliente é que quando você resolver colocar funcionalidades comuns para todos eles você vai ter que fazer o que alterar todos eles altera o primeiro sistema depois altera o segundo altera o terceiro altera o quarto ah deu problema no quarto corrija no primeiro corrija no segundo corrija no terceiro corrija no quarto né deu problema de novo deu no terceiro puta corrija no terceiro no primeiro no segundo no quarto então você vai precisar ficar nesse loop né a complexidade de corrigir manter várias réplicas do teu código né com variações de repente que sei lá um problema pode acontecer só para um cliente não acontece para o outro porque é por causa do volume ou por causa de uma implementação que você fez diferente naquele cliente então se você vai para a linha do framework o que vai acontecer a expansão dele é desacoplada do core né você tem um código aqui que é desacoplado do teu core e esse código aqui evolui para esse cliente enquanto o core permanece o mesmo né e aí quando você fez uma evolução do teu core desde que ele mantenha a compatibilidade né ou seja a assinatura dele seja igual a assinatura o que ele recebe o que ele retorna né o formato seja igual você não vai quebrar essas extensões e aí ficou muito mais fácil né você resolve simplesmente no teu framework entrega o framework e todos os sistemas vão ser atendidos tá bom bom então vamos agora aqui para quando fazer o framework funcional né então sempre que a gente perceber né a necessidade direta ou indireta ali de repetição de código relacionado a funcionalidades então tem um código ali como a gente falou ali de repente de extração de saldo extração de valores de extrato para um banco por exemplo isso poderia ser também para telecomunicações que são os maiores demandadores de TI que existem se você tivesse aqui algum tipo de informação relacionada a moeda por exemplo é um outro caso bem típico né variações de moeda que podem ser tratadas uma vez só depois você sobe para a memória e tem tudo isso tratado no framework entre outras e outras e outras aí funcionalidades que podem sim ser repetidas entre uma aplicação e outra então por que não colocar isso tudo em um framework encapsular em um framework tá é a típica situação aí é clara de usar um framework tá e aí a outra é quando você tem aquele sistema né que você notou que poxa eu tenho um ctrl c um ctrl v né dele bom beleza tem um sistema que é ctrl c ctrl v direto já vai para a linha de colocar ele dentro de um framework beleza então vamos falar agora do framework técnico né os frameworks técnicos é o que a gente pode colocar no framework técnico muitas coisas tá a gente vai falar de algumas aqui então algumas coisas que a gente pode colocar no framework técnico log tá tratamento de log toda tratativa de log você pode colocar dentro de um framework sem problemas né mas lembra é um framework para você tratar tudo relacionado ao log né então principalmente a amarração ali das informações né entre o log nascer de repente na função e ele ser utilizado outras vezes né outras requisições no meio do teu código está amarrado com o teu log principal né é uma prática bem legal de se levar para o teu framework outra coisa é conexões com banco né não só conexão com banco como aqui embaixo a gente fala né de ferramental de conexão e acesso a banco de dados então é conexão com banco em geral né então imagina que você tem vários bancos de dados essa tratativa de conexão com múltiplos canais de dados aí vários bancos de dados relacionais não relacionais vale a pena você trazer para o teu framework também um outro ponto tá que é bem comum a gente trazer para frameworks são componentes técnicos de validação validação em geral do sistema né validações que não são diretamente regras de negócio né mas são aquelas validações corriqueiras a validação de tipo de dados né se é int se é precisaria ser moeda ou de repente já tratar né se é moeda ou não né os famosos ali is money né is tax né para ver se é uma taxa enfim para validar se o cpf está ok se o cnpj está ok validações técnicas validações que teria ali um código né para determinar uma formatação ou qualquer outra coisa nesse sentido tá bom então um código que se repetiria muitas vezes você pode encapsular aqui dentro né evitando aí essa duplicidade de código né essa e centralizando o uso né também desse recurso tudo bem componentes de segurança então aqui coisas relacionadas a autenticação a geração de token criptografia de repente se você tem um identity provider plugado aqui né alguma coisa que resolva não só a validação das credenciais do usuário mas também autorização do usuário o que o usuário pode ou não fazer no sistema você pode trazer tudo isso né encapsular isso tudo aqui no seu componente de segurança tá bom gestão de toggles se você estiver trabalhando com feature toggles dentro da sua aplicação você pode trazer para cá também né dentro do teu framework tratar feature toggles tratar a validação de toggles está ativo inativo e etc né independente de ser feature toggle feature flags pode trazer para cá outra coisa que você pode trazer né hoje está bem comum né principalmente com advento do lgpd né opt-ins né trazer isso daqui também para o teu framework embora seja uma coisa que pareça funcional né mas não é a opt-in de repente você tem aí uma relação direta com um código ali de segurança tá então é um ferramental de segurança que talvez tem que ser usado em muitos lugares do teu sistema para ver se o cliente deu opt-in ou não né esse cara talvez né provavelmente na verdade vai precisar ter cache dessas informações para responder a zap rápido né e aí você pode encapsular isso aí no seu framework também outra coisa né ferramental de monitoramento aquelas ferramentas que ajudam você a casar de repente com um log aqui né e trazer um trace da informação ali do teu negócio casado talvez com informações de consumo de infraestrutura né memória cpu e etc né então ferramental de monitoramento pode sim estar aqui também encapsulado de repente você está usando alguma ferramenta de mercado ali tipo New Relic alguma coisa e talvez a tecnologia da tua aplicação né não suporte inativamente talvez o New Relic não consiga fazer o milagre que ele costuma fazer né e você tem que colocar algum componente aqui dentro né ou tem que usar ele configurar ele você já pode trazer para o teu framework também ou então tá se você estiver fazendo um monitoramento mais simples um continuous monitoring mais simples teu mesmo usando de repente um grafano alguma coisa assim você pode também trabalhar com a coleta de informações né casada com logs também aqui tá dentro do teu framework como a gente já falou né a gente falou de conexão com o banco de dados mas aqui a gente tem um viés aqui mais forte de acesso aos dados né acesso às informações talvez aqui você padronizar a forma como você vai usar os dados dentro da tua aplicação e eu gosto em frameworks assim tá de encapsular tudo colocar ali de repente um db.get né ou um db.query né aí eu coloco ali meu select coloco meu cert meu update eu faço o meu o meu código SQL de repente customizado para minha aplicação né principalmente quando eu preciso de muita performance eu gosto de fazer isso eu gosto de ver plano de execução eu sou desses tá que olha plano de execução para ver se a query está performática se está boa ou não né afinal de contas banco de dados eu diria aí que 80, 90% dos problemas que a gente vê relacionado a queries ruins queries de baixa performance então fazer boas queries principalmente para componentes críticos vale bastante a pena né e no meu ferramental de acesso a dados ali né de tratativa de dados eu posso não só tratar de uma forma padronizada né o meu ORM que eu posso ter um ORM por trás né para tratar mais de uma forma mais rápida de repente com os meus ponto 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 né ponto objeto 1 ponto objeto 2 né do jeito tradicional do ORM como posso fazer a minha query né mais customizada e eu faço isso de uma forma padronizada independente do banco ser MySQL PostgreSQL SQL Server Oracle então não importa qual banco que eu estou trabalhando eu padronizo né a forma de uso dele e aí você pode ter algumas variações aqui para bancos não relacionais tá mas você encapsula a forma de usar né você deixa tudo encapsulado de repente integrado com o cara que coloca em variáveis de ambiente em memória ou mocado né você integra o teu framework com isso né e não precisa passar nada não precisa passar nenhuma informação de conexão com o banco de dados por quê? porque já está integrado já está em memória de repente ou está em variável de ambiente ou então como eu falei em mocado né e o teu framework resolve para você já magicamente essa conexão né com o banco de dados e entrega para você diretamente ali o que você precisa tá de novo você foca na regra de negócio foca no teu select foca ali no teu código via ORM mesmo para fazer o seu get da tua informação ou a persistência da tua informação tá bom outro ponto que a gente tem aqui é configuração então se a gente tiver a necessidade de fazer configurações sistêmicas ali de índices de taxas né talvez até para a nível funcional ou não né informações ali de repente relacionadas a rota né que o teu microserviço precisaria usar de repente para fazer uma integração externa ou para nome de arquivo que ele vai persistir de repente no processo de batch isso tudo você poderia colocar em configurações né que pode ser de repente uma estrutura de dados ou de arquivo não importa e o teu firmware que pode tratar isso de uma maneira padronizada né assim todo mundo que precisar de configuração né tratar configurações trabalha de uma forma padronizada por fim a gente tem aqui um item que é notificações né que é muito comum você encapsular ali de repente mandar mensagem para o whatsapp para telegram para o sininho ali da aplicação né para a notificação da aplicação ou seja em geral ali né para centralizar toda a comunicação né toda a parte de notificar o usuário ver se o usuário recebeu essa notificação né de repente tem até uma gestão de ações para essa notificação de repente o usuário recebe pode ser que ele faça alguma coisa ali de clicar em algum ponto tá então isso daí tudo você pode trazer para o framework eu destacaria mais aqui que você pode colocar um módulo aí tá de feedback que talvez pudesse ser funcional esse poderia ser funcional tá é que eu classifico ele como técnico também porque talvez o feedback né seja uma coisa muito padronizada e seja algo que possa ser usado especificamente por uma área remota uma área de marketing por exemplo ou de BI né então você pode extrair até para um banco que está totalmente desacoplado do teu sistema todo isso é uma coisa que não é core business né que não faz parte se estiver inativo se não estiver funcionando ou se tiver manutenção não impacta na aplicação né se é um carinha apartado e como a gente falou aqui algumas vezes a tratativa de variáveis de ambiente né mocar essas variáveis de ambiente no ambiente de dev por exemplo enquanto se estiver desenvolvendo e quando você estiver em produção ele considerar de pegar diretamente as variáveis de ambiente que estão em memória que estão configuradas ali no ambiente do seu sistema operacional e aí a gente tem um ponto extra aqui de como fazer tá embora a gente já tenha falado disso antes esse aqui é só um ponto extra adicional tá que quando você tiver um time que vai atuar em vários projetos da empresa ali e que vai usar né um ferramental padrão né é um time que por exemplo conhece ali um conjunto uma stack tecnológica de domínio né já está institucionalizado de repente sei lá uma parceria com a Oracle então tudo que eu tenho dentro daquela empresa é mundo Java né se tudo que eu tenho dentro da empresa é mundo Java eu já tenho todo meu arsenal tecnológico de log né várias coisas ali já fundamentadas e fechadas eu posso colocar isso no framework para tornar a vida do meu time técnico ali mais rápida tá isso quer dizer que eu tenho tudo resolvido 100% de toda minha arquitetura não mas o que é padrão para todas né os projetos para toda aquela equipe né para minha equipe técnica toda eu centralizei no framework tá de novo com o pensamento de habilitar a equipe de fazer com que a equipe se preocupe muito mais com questões funcionais do que com coisas que são rotineiras repetitivas né sempre deixando a equipe ter acesso ao fonte opinar e tudo mais tudo bem é fechando né frameworks híbridos como a gente falou é a junção desses dois frameworks aqui funcionais e técnicos tudo numa caixa só não recomendo tá sempre que você vê uma situação como essa de verdade recomendação do Pisani segmento em dois um funcional e um técnico ou até mais de um técnico tá que frameworks técnicos de repente você pode ter um para a parte de bets você pode ter um outro que é só para para back-ends micro serviços por exemplo ou back-ends monolíticos né ou então você pode ter frameworks ali para front-ends específicos né feitos às vezes até com a participação de designs ali que vão te ajudar com componentização né de front-end e tudo mais tá você pode ter frameworks específicos para BI tá bom e por aí vai então acho que o grande ponto é se você juntar tudo em um cara só funcional técnico de front de back tudo em um cara só quanto mais dependência esses frameworks tiverem pior é tá se eu tenho um mundo que resolve front cria um framework de front tem um que resolve back cria um de back tem um que resolve funcional cria um funcional depois você usa no teu código você usa um framework usa o outro tá bom não faz um framework que entrega as duas as três as quatro coisas ao mesmo tempo isso é terrível vai te dar dor de cabeça beleza aqui aqui para a gente fechar tá faltou um último ponto aqui que a gente fala da diferença entre bibliotecas tu kits e frameworks qual é a grande diferença entre eles tá biblioteca ele é um pacotinho pequeno ele resolve uma função ele resolve uma necessidade então a gente falou várias vezes de conexão com banco mas se eu tiver só conexão com banco nativamente eu só conecto com banco só resolvo a questão de repente de encapsular ali o meu acesso a um cofre de senhas ou então a minha string de conexão como que ela é como que ela é montada onde ela fica eu resolvi a conexão com banco de todos os meus bancos ali beleza eu tenho uma biblioteca que resolve isso para mim que encapsula conexão com banco tá ou que resolve a questão de log ou eu tenho um carinha ali que é responsável por validação de dados né então são coisas pequenas efetivamente pequenas resolve um problema técnico específico ou funcional tá pode ser uma biblioteca que resolve um probleminha funcional também tá técnico ou funcional não importa é um pedaço um trecho de código ali encapsulado que resolve aquele ponto tá bom você encapsulou é uma biblioteca resolve um problema tudo bem agora quando você tem um cara um pouquinho maior né que ele resolve mais do que simplesmente um pontinho ali né um pequeno problema ele resolve de repente um conjunto de problemas relacionado a um tema né isso que é importante também né aí a gente tem um toolkit e aí os exemplos que a gente trouxe aqui por exemplo o log é tudo relacionado a log né você tem um conjunto de bibliotecas que trata o meu log né um conjunto de código ali que resolve é tudo relacionado a log tanto a forma de gravar como um ponto unificador ali um controle de transação de log né pra eu saber que um log pertence né um log é pai o outro é filho como de repente pra extração de informações desse log né então aí eu tenho um toolkit um toolkit de log tá eu posso ter um cara aqui que seja pra validar várias coisas não fazer só uma validação de CPF só uma validação de CNPJ não faço várias validações tem um pacote de validações beleza isso aqui pode ser um toolkit ou seja tem um toolkit de validações tá bom de banco de dados um ORM né muito embora muita gente chame ORMs de frameworks pode até ser considerado em alguns cenários tá mas em geral um ORM ele é um toolkit tá porque ele resolve tudo relacionado a transformar né banco de dados as entidades de banco de dados em objetos que são compreendidos ali pela sua aplicação né então ele faz um meio de campo né entre código e banco de dados ele deixa desacoplado o conhecimento e inteligência do banco de dados da sua aplicação tá mas na verdade né como eu falei em geral são toolkits e aí quando você tem um conjunto de toolkits você tem um framework tá bom e aí que legal observar que o framework em geral tá ele tem tipicamente né componentes que são integrados então vamos supor que você criou ali um ferramental de banco de dados ele vai ser integrado já diretamente com log vai ser integrado com cache vai ser integrado com todo outro ferramental do framework que você colocou tá então tem essa esse ponto aí que é importante você ter em mente tá no framework você tem integração entre os componentes tá e tem aí também a questão de um padrão de escrita de uso né então é padronizada a forma como você vai usar o framework usar a escrita né nomenclatura e tudo mais é padronizada você vai seguir um padrão de tanto de código mesmo né como de semântica ali pra chamada de cada função do teu framework tá então isso fica padronizado forma de resposta formato de resposta das mensagens né como que você usa cada função tá aqui tem alguns exemplos dos famosos aí né AspNet MVC da Microsoft por exemplo que resolve tanto pra back-end quanto pra front-end né usando o padrão arquitetural MVC ele te força usar esse padrão né de três camadas model, view, controller e te entrega soluções completas aí né pra você trabalhar com microserviço nasceu pra front-end né depois colocaram também pra suportar microserviços Spring Boot né no mundo Java né bem comum também um mega framework existem muitos outros frameworks aí tá pra PHP pra Python existem muitos né Django e por aí vai mas em geral o que é importante a gente ter em mente né que além desses frameworks que são famosos de mercado que a gente acaba aplicando diretamente pra ter produtividade né imagina você implementar na mão né toda essa inteligência né então o framework já traz isso pronto pra gente tem os que a gente pode implementar pra ter ainda mais produtividade que são os frameworks técnicos e os frameworks funcionais né tem os híbridos aqui mas a gente deixa eles meio de lado né que são fundamentalmente o que a gente falou aqui né pra encapsular o conhecimento de repente do uso de outros frameworks de outros toolkits né e de padrões que você venha ter aí na sua aplicação aqui percebeu um framework ele pode ser extremamente útil né ele pode agregar muito valor pra você pro projeto que você está trabalhando pra tua empresa né de repente pros projetos futuros que provavelmente também vão precisar de códigos que vão se repetir né pra maturidade da tua equipe pro onboarding né de novas pessoas dentro da tua empresa em geral um framework pode agregar um valor muito grande tá bom e fica aí um convite pra você a partir de agora observar esse tipo de situação né olhar poxa tem um cenário que é favorável pra gente implementar um framework né que cenário que é favorável a gente falou disso nesse conteúdo em detalhes né por exemplo eu tenho tempo pra fazer a estrutura do meu código né chegou aquele momento que todo mundo falou não agora a gente vai sentar e vai fazer direito né a gente quer fazer bem estruturado a gente cansou de fazer rápido puxadinho entregar de qualquer jeito agora né tá todo mundo comprado diretor presidente que vai fazer direito poxa é um claro sinal que você pode pensar em estruturar né criar um framework né se você tiver né um pensamento de criar canais digitais criar qualquer coisa nesse sentido não um back-end mais robusto né aplicações white label né viu um cenário como esse levanta a bandeirinha avalia o conteúdo que a gente trouxe pra você aqui reassiste ele de novo né e tenta entrar no detalhe ver se faz sentido ver se os prós que a gente trouxe não encaixam né de uma forma redonda ali pra você fazer a sua proposição você participar aqui e fazer aquela moral né com teu líder com a tua empresa né isso vai aumentar sua relevância profissional com certeza Ark então presta atenção nesse tipo de oportunidade e propõe um framework propõe a construção de um framework pro teu projeto bacana Ark e se esse conteúdo fez sentido pra você então não esquece aquele joinha maroto que dá uma força pra gente gigante Ark que você não tem ideia de como isso inspira a gente a trazer mais e mais conteúdos sob medida pra você bacana Ark então um super abraço até a próxima